Item 3, processos 48.500, 10.14, 2014, 4.0. Solicitação de excepcionalidade de instalação do sistema de medição de faturamento das usinas termoelétricas Colombo-Arganha, Colombo-Arganha 2, relacionada ao submódulo 12.6 dos procedimentos de rede do ANS. Diretor relator, doutor José de Correio. A usina Colombo-Açúcar e Álcool foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente para exploração da UTE Colombo-Arganha com 25.5 megawatts de capacidade instalada. A primeira unidade geradora de 2.5 megawatts está em operação desde maio de 1985. A segunda de 8 megawatts desde junho de 1993 e a terceira de 15 megawatts em operação desde maio de 2000. E o combustível utilizado é o bagaço de cano de açúcar. O mesmo ato que autorizou a instalação de uma quarta máquina de 40 megawatts que entrou em operação em 25 de 10 de 2004. E a usina Colombo, da UTE Colombo-Arganha, foi autorizada a ampliar a capacidade da UTE Colombo-Arganha de 65.5 megawatts para 105.5 megawatts. Com a implantação da quinta unidade, vem como alterar o sistema de transmissão de interesse restrito. E essa quinta unidade entrou em operação comercial em agosto de 2011. Em junho de 2012, a capacidade instalada da UTE Colombo-Arganha foi alterada de 105.5 megawatts para 103 megawatts. Com o registro de um gerador de contingência com potência de 350 kWh. Em 14 de maio, a potência instalada da UTE Colombo-Arganha foi alterada novamente de 103 para 61. E na mesma data, a usina Colombo-Arganha foi autorizada a explorar a UTE Colombo-Arganha 2, com 40 megawatts, de capacidade instalada sob o regime de PI, bem como suas instalações de transmissão de interesse restrito. Em agosto de 2013, a requerente solicitou a concordância para manter o sistema de manutenção de medição e faturamento destinada a atender as usinas UTE Colombo-Arganha e UTE Colombo-Arganha 2, no ponto de entrega existente. Atualmente, na ECE de 138, KV da própria usina Colombo. E a SEM analisou o play da usina Colombo por meio da nota TEC 61 de 14. E no sorteio público dia 20, esse processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se de pedido aqui de um conjunto de UTEs, de excepcionalidade em relação a procedimentos de rede. Matéria que é eminentemente técnica, não tem um conteúdo jurídico a ser avaliado pela procuradoria. De qualquer forma, a matéria está no âmbito de competência da diretoria, por força do artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427, está em condição de ser deliberada pela diretoria. A usina Colombo alega que após a cisão da UTE Colombo-Arganha 2, foi necessário adaptar a substração de 138, KV de propriedade da UTE Colombo, para possibilitar a medição individualizada das duas usinas, de modo a adequar as instalações às regras de procedimento de comercialização. Considerando que antes da cisão, autorizada pelas resoluções 4.066 e 4.067, todas de maio de 2013, já existia o sistema de medição e faturamento para a usina Colombo-Arganha. E o agente solicita que os atuais sistemas de medição instalados na SE 138 da usina Colombo, totalizem a medição da UTE Colombo-Arganha e da UTE Colombo-Arganha 2. A empresa destaca ainda que, quando da modelagem da usina na CCE, foi notificada quanto à excepcionalidade da modelagem atual, mais especificamente quanto à localização do ponto de medição, atualmente instalado no B de entrada da SE 138 na usina Colombo. Em 29 de agosto de 2012, em reunião entre as partes e a CCE, a distribuidora CPFL Paulista, admitiu a regularização da situação atual, mediante acordo operativo para que as perdas até o ponto de conexão sejam assumidas pela usina Colombo, posto que a CCE ponderou que tais perdas não serão objeto de contabilização nem de utilização de algoritmo de compensação existente nos medidores. Em carta de julho de 2013, a CPFL Paulista manifestou não se opor ao andamento da solicitação de excepcionalidade para a modelagem na CCE das duas usinas. A questão das perdas ocorre porque a usina Colombo possui um trecho de linha de 138 de interesse restrito de 4,6 km de circuito 5, que liga a SE 138 da usina Colombo-Arganha e até o ponto de conexão da LT 138KV Piranji-Santa Adélia da CPFL Paulista. As perdas nesse trecho de 4,6 km estariam sendo assumidas pela distribuidora, quando o correto seriam atribuídas às usinas. E a CCE esclareceu que a permanência do ponto de entrega nas condições atuais deve ser formalizada e avalizada pela ANEL, e ter o devido consentimento da distribuidora no caso da CPFL Paulista. E na nota técnica, no 61, a CEM destaca que, conforme o item 5.9.3 do submodo 12.6 dos procedimentos de rede do NS, é necessária a instalação de sistema de medição de conexão com a rede básica ou com a distribuidora local no ponto de contribuição de cada usina. Nas suas considerações, a CEM faz alusão à situação similar das UTEs alta mogiana, de 56 MW, e mogiana bioenergia de 4 MW, que resultou na cisão da UTE alta mogiana, a qual foi aceita até que se publica regulamento para tratar tais casos. A propósito, o regulamento em questão foi objeto da consulta pública nº 16 e 13, com o intuito de se obter o subsídio para o ajuste e perfeiçoamento dos requisitos atinentes ao sistema de medição e faturamento no âmbito da distribuição, e que poderá trazer novas providências após publicação da norma. E a empresa, a partir de memorial técnico validada pela distribuidora, estimou um percentual de perdas de 0,2391%, calculado para uma condição de tensão de 1PU. Todavia, a CEM, nos termos da mencionada nota, até que entendeu que, diante da excepcionalidade ao procedimento de rede, seria razoável considerar a condição operativa mais crítica, correspondente a uma tensão de 0,95PU, que resulta num percentual de perda de 0,2649. Em conclusão, a CEM entendeu cabível a excepcionalidade requerida pela usina econômica, com atendimento parcial item 5,9,3, do submodo 12,6, dos procedimentos de rede. Porém, ressalva que os valores medidos da geração bruta das usinas Colombo Ariranha e Colombo Ariranha 2, na ICR 138, de propriedade do agente, seja acrescido no percentual de perda de 0,2649 pontos percentuais. Diante do exposto e do que conta do processo, voto pelo deferimento do pedido da usina Colombo, açúcar e álcool para conceder autorização excepcional e provisória para permitir a modelagem na CCE da UTE Colombo Ariranha 2, por meio do sistema de medição e faturamento atualmente instalado na subestação 38 da usina Colombo, devendo ser acrescido o percentual de perda de 0,2649 pontos percentuais nos valores de geração medidos dessas usinas. e registrar que a usina Colombo, açúcar e álcool, deverá adequar as duas usinas ao disposto no futuro regulamento decorrente da consulta pública nº 16, de 13. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a editoria decidiu pelo deferimento do pedido de usina Colombo, ACA, açúcar e álcool para conceder autorização excepcional e provisória para permitir a modelagem na CCE da UTE Colombo Ariranha e da UTE Colombo Ariranha 2, por meio do sistema de medição de faturamento atualmente instalados na subestação 138KV da usina Colombo, açúcar e álcool, devendo ser acrescido o percentual de perda de 0,2649% aos valores de geração medidos para essas usinas. E também registrar que a usina Colombo deverá adequar as duas usinas ao disposto no futuro regulamento decorrente da consulta pública nº 16, de 2013. Próximo item.